Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a gordura, a banha de porco que eu uso aqui para a gente cozinhar. Acendi o fogo, vou fazer o torresmo aqui no fogão de lente, que eu acho mais rápido do que no fogão a gás. Eu tenho aqui uns 3 kg de torresmo, está tudo misturado, banho, torresmo. Aí eu vou precisar de uma panela grande e vou picar tudo picadinho, esses aqui eu já piquei, está até meio congelado, piquei assim tudo quadrado, pequenininho assim, para ficar mais fácil dele derreter para derreter toda a gordura. Este aqui eu ainda vou picar, não está picado ainda não. Eu compro a banha assim, ele vem com pedaços maiores assim, aí eu pico eles todos em pedacinhos assim, menorzinhos. Aí tem que estar com a faca bem amoladinha para poder cortar eles, porque cortar gordura assim não é muito fácil não. Se a faca não estiver amoladinha, não é muito fácil. Aí como eu ia comprando e congelando, já é picando e congelando, fica mais fácil. Ó, na panela fria mesmo, eu já coloco todo o torresmo que eu for picando. Eu esquento a panela para poder colocar o torresmo. Aí eu vou picar todos aqui primeiro, depois eu volto e mostro como é que eu vou levar lá para o fogo. Assim que estiver tudo picado, eu volto para mostrar para vocês como que eu faço com ele lá no fogo. Pronto, eu acabei de picar toda a gordura e agora eu vou levar ela lá para o fogo. Vou mostrar todo o processo. Então, eu coloquei a panela no fogo já com a gordura e nesse primeiro processo aqui, eu tenho que mexer ele para não deixar agarrar no fundo. Porque aqui não vai tempero, não vai sal, não vai nada. Somente a gordura. Porque como eu vou usar ela para eu poder cozinhar, eu quero ela pura. Aí eu tenho que, nesse primeiro processo aqui, eu mexo ela sem parar para não agarrar no fundo. Pessoal, só uma dica aqui. Se o fogo estiver meio ruim, aí eu coloco o ventilador. Rapidinho o fogo desembola. Ninguém merece, né, que o fogo morri entro, não. Tá vendo? Rapidinho, ó. Aí eu dei só uns minutinhos e tiro. Então, com o fogo um pouco melhor. Aí agora, eu começo a mexer bem. Tá vendo que tá começando a dar uns estalinhos? Começando a pegar no fundo. Se a gente mexer ele assim, sem parar, costuma ele soltar um pouquinho de água. Mas aí, rapidinho, ele seca. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Neste caso aqui será um pouco demorado Porque tem bastante Do gordura aqui Eu não pesei não Mas tem mais de 3 kg De gordura Aí vai demorar um pouco por causa disso Mas pra quem faz pouquinho Rapidinho ela fica pronta Se tiver um fogo bom também Rapidinho fica pronta Por que que eu falo que é bom Tá sempre mexendo O fundo ele seca Tá vendo que fica escurinho lá Ele seca Aí se a gente não tiver mexendo sempre Aí garra No fundo Aí não é bom não Aí já tá começando a soltar a gordura O fundinho aqui já tá Já tá bem úmido já Não dá pra ver na câmera não Mas olha lá Acho que agora deu Tá começando a soltar a gordura Aí o que é mexendo Mexendo até começar a fritar mesmo Eu vou ter que ir fazendo o vídeo E ir pausando Porque é um processo bem demorado Aqui né Aí pra não ficar um vídeo muito longo Eu vou pausando E vou mostrando a cada processo Cada evolução do processo aqui Tem uns 5 minutos mais ou menos Que a panela tá aqui no fogo E já começou a soltar já O fundo já tem bastante gordura E rende bastante Isso aqui vai dar bastante gordura Olha lá O fundo já tá todo cheio de gordura Mas ainda vai demorar bastante ainda Já começou a soltar bastante gordura já Olha o tanto de gordura que já tem Nesse processo aqui Eu não fico mexendo toda hora mais não Eu só dou a mexida Paro, espero um pouco Dou mais uma mexida E é assim Até ficar tudo bem fritinho Olha como já tem bastante gordura no fundo Nessa panela aqui Mais ou menos 2 dedos de gordura Que já tem aqui Já tá fritando aqui Já soltou bastante gordura E ainda vai soltar bastante ainda Porque Eles estão bem gordinhos Quando eles estão fritos Eles ficam sequinhos Olha como que rende Aí aqui eu vou mexendo De vez em quando eu dou uma mexidinha Até ficar tudo fritinho Está quase pronto Nessa Nesse momento aqui Eu costumo tirar um pouco de gordura Porque eu quero ela bem clarinha Eu vou ir tirando E vou colocando os canecão Que Aí eles esfriam Fica mais fácil de eu colocar Nos potinhos de plástico Aí eu coloco Nas porções de plástico Nos potinhos de plástico Que fica mais fácil Para mim usar no dia a dia É bem clarinho Eu vou deixar os canecão aqui Na trempe Esquentando Porque Se tiver alguma água Alguma coisa assim Ela seca Esse é o momento Que eu tiro toda a gordura Porque Os torresmos já estão Praticamente pronto Mas aí O que eu faço Eu tiro todo esse torresmo aqui Guardo ele do jeito que está aqui E quando eu vou usar Eu só dou uma fritada nele Para ele pururucar Aí eu vou tirar toda a gordura aqui Eu vou ver Quanto de gordura que vai dar E mostro para vocês Então Eu tirei Esses dois canecão de gordura Esse aqui tem aproximadamente Um litro e meio Um litro e meio E esse aqui tem um litro Aí a panela ainda tem bastante gordura aqui Eu estou usando ela para fritar esse torresmo Esse torresmo que eu tirei aqui Ele ainda não está bom Para poder consumir Para poder comer Porque ele fica duro Né? A gente mastiga ele Fica bem duro Aí se quiser usar para cozinhar Ele no feijão Ou fazer alguma coisa assim A gente pode usar Mas se for para comer ele Puro assim Fritinho Tem que fritar ele mais Aí esse aqui Eu já vou Esse que está na panela Eu vou usar para a gente fazer no almoço agora Eu vou fritar ele mais E o daqui Eu vou guardar ele desse jeito Porque na hora que a gente for usar Eu frito ele de novo Esse torresmo aqui Que eu vou guardar Eu ponho um pouquinho de sal nele Aí eu ponho mais ou menos um tanto assim Que eu acho que Que não vai ficar muito salgado E deixo ele antes de guardar Esse aqui que eu estou fritando Que eu já vou deixar frito Para não almoçar Eu ponho o sal aqui na gordura mesmo Que aí eu uso essa gordura mais rápido Mãe, tem sal? Mãe, tem sal? Tem, filha? Tem Eu gosto de sal Só para pegar um saborzinho mesmo Essa foi toda a gordura que rendeu Do torresmo que feitou Essa mais clarinha aqui Foi uma das primeiras gorduras que eu tirei Aí eu esperei fritar mais um pouco Tirei essa E essa aqui depois que o torresmo estava todo frito Então, para ter uma gordura mais clarinha É bom ir tirando antes do torresmo fritar por completo Porque dá uma diferenciazinha na cor Aí já, agora que já está frio Eu vou guardar em pote de plástico E vou guardar dentro da geladeira E cair duro por muito tempo Não precisa não Mas como aqui em casa de vez em quando Aparece aquelas formiguinhas pequenininhas Aí elas ficam tentando entrar aqui E acaba grudando Aí na geladeira não tem perigo E este aqui foi o torresmo que rendeu Então foi aproximadamente uns Dois litros e meio Mas aqui deu até um meio Uns três litros de gordura que rendeu Mais o torresmo Então renderam esses potinhos aqui E é isso A gordura fica assim Na hora que leva ela para a geladeira Ela fica branquinha A gordura depois que ela esfria Que ela seca E vai para a geladeira Ela fica assim Bem branquinha E eu vou consumindo elas aos poucos Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo